Música Na semana passada conversamos com a nutricionista da Fundação Pro Arrindo de Jaraguá do Sul e ela deixou uma receita de torta diet de morango. Bom dia Sônia, bom dia Thayne. Bom dia, tudo bem? Então hoje nós vamos mostrar essa receita. Tem alguma dica, alguma particularidade para poder fazer essa receita, gente? Bem, todos os ingredientes são realmente diet, não é André? É, e nos foram pedidos, né? Gelatina diet, o açúcar diet, margarina light. Margarina light. Então eu acho que é muito importante essa receita para que nossos pacientes façam essa receita para eles poderem saborear. Quais são os ingredientes então da receita de hoje? Então vamos usar o trigo integral, o trigo comum para a massa, né? É, margarina e água. Depois vamos usar para o creme, vamos usar uma gema, amido de milho, o açúcar diet. Vamos usar o leite desnatado, baunilha. E para cobertura da massa vamos usar a gelatina diet e morangos frescos. Muito bem, então vamos começar com a receita, né pessoal? Vamos lá. Colocaremos o leite, amigo do milho. Amigo do milho, não é amido. E o ovo. Colocamos as gotas de baunilha. Isso, vai engrossando. Se você for fazer com algum molho doce, é interessante que nós façamos isso, ó pessoal. Agora o passo é o seguinte. Agora o próximo passo é a gelatina. Nós vamos colocar ela, tá vendo que ela já está hidratada. Mexer até que esquente a água. A água aqueceu e vamos perder a gelatina, tá pessoal? Só dar uma aquecida para que ela não esfriar ela em bilhete. Moçana, enquanto o Tainha prepara então a gelatina, vocês têm recentemente em Tocantins, na unidade de Palmas da Fundação ProRumano. Sim. Quais são as ações lá do voluntariado? Bem, lá em Tocantins os pacientes também necessitam de toda a atenção do voluntariado. Então, junto com a assistente social, a nutricionista, a psicóloga, elas estão fazendo basalho para levantar fundos, para comemorar a festa de Natal dos pacientes de Palmas. Então, eu acho muito importante que esse voluntariado, Vitor, está sendo estendido para todo, não só aqui em Santa Catarina, mas para o estado de Tocantins também. Bom, Vitor, a gelatina já está pronta e está aquecida. Então, André Luiz vai fazer o mesmo processo, colocar o plástico, né, junto à gelatina, para que não se forme aquela camada grossinha que forma, que às vezes você tem que tirar com a colher. Agora, qual que é o próximo passo? Agora nós vamos fazer a massa. O trigo integral. Depois o trigo normal, comum. E a margarina. Bom, enquanto o Thayne está fazendo, nós vamos lembrar, Sônia, do que a nutricionista falou na semana passada sobre a diferenciação de light e diet. As pessoas às vezes confundem light e diet. Qual é a diferença maior entre essas duas siglas? O light é quando tem restrição de 25% do valor total de calorias, independente do tipo de nutriente. E o diet é a injeição de algum tipo de ingrediente. Então, nem sempre o diet é menos calórico. Sônia, enquanto ele está preparando, o bazar da fundação, ele ali, ele é constante? Ele é constante. Nós temos o bazar em três lugares. Nós temos o bazar nos Espinheiros, na rua Altair 500, onde funciona terças e quintas, das nove às dezessete. Temos o bazar dentro da Fundação ProRim, no Instituto de Educação da Fundação ProRim, onde nós vendemos os livros do Tesouro de Dóris, vendemos panos de prato confeccionais pelas nossas próprias pacientes, vendemos bonecas a nossos pacientes, vendemos CDs gravados pelo Dr. José Luiz Vieira, né? Que é o líder da Fundação ProRim. O telefone da Fundação? 3, 4, 3, 4, 20, 90. Bom, e aí a nossa receita, como que está, Tainha? Bem. Terminando de montar a massa aqui na forma, organizadamente, para ficar bonito. Massa não pode estar muito grossa, né? Bem, Vitor, todo ano nós fazemos o aniversário da nossa colaboradora e voluntária, Berenice Tavares. Este ano, nós já estamos convidando as pessoas, né? E a festa a gente faz na minha residência, na minha casa. Então, a gente prepara os doces, né? Preparamos os pães, inclusive fazemos os pães, os patês. Tudo que nós fazemos, realmente, tudo que nós servimos, realmente, é feito por nós, voluntários. E, então, ela não recebe presentes para ela. Ela recebe cestas básicas, alimentos para os nossos pacientes. Só para lembrar, dia 26 de novembro, próximo... É, aniversário de Berenice Tavares. A partir das... A partir das 16 horas. Então tá, aqui tem aí o recado, então. Dia 26 de novembro, às 16 horas, aniversário de Berenice Tavares. E você é o nosso convidado. E aí, a nossa porta, como que está, Chef? Aqui a massa, ela já está prontinha, está na forma, já com os furinhos. Agora nós vamos levá-la ao forno. Ok, pessoal. Agora que nós tiramos a massa do forno, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui um pratinho, para que nós possamos decorar a nossa... Agora nós vamos pegar o creme, vamos colocar na torta. Vocês viram que a massa, né, da torta, ela ficou escurinha devido ao trigo integral que foi usado. Porque é uma torta da ETA de morango, gente. Ok, pessoal. E a dica aqui é nós deixarmos mais tempo na geladeira a torta, para que fique mais consistente tanto o creme quanto a gelatina. Agradecemos ao Bistro e às lojas Mamalu, que nos apoiam. Ao Álvaro da Cistó e aos Zé Zanotti. Muito obrigado a vocês. Então finalizamos mais uma receita hoje com a torta de morango do Bayat. E se você quiser adquirir o livro Tesouro de Dóris, telefone para 3434-2090. Muito obrigada, um beijo para todos vocês. Até logo, pessoal. E até a próxima. E acabamos de ver mais uma deliciosa receita com a Sônia Bireira e o chefe André Luiz, no quadro de gastronomia. Oferecimento Eviva. A Eviva Bertolini desenvolveu um conceito único de personalização, para que você tenha liberdade total para criar ambientes que se adaptem à sua realidade e à sua casa. Eviva. Um prazer de descobrir o seu... E aí E aí E aí E aí Obrigado.